Em 1932, o Japão declarou a Manchúria um estado independente, chamado Manchuku, desde a época do Shogunsa. Os homens em determinados vilarejos herdavam e transmitiam as tradições do Karatê, mas em um período de mudanças, eles descobriram que um destino cruel esperava por eles. O Faixa Preta Distribuição Europa Filmes O Faixa Preta Distribuição Europa Filmes E aí? E aí? Próximo! Yohida! Seu! Sargento! Acorde! Sargento! Capitão! Ele está morto! Próximo! Desgraçado. Taikan, já basta. Jiryu, ocupe o lugar dele. Mas, mestre... Não! Você vai seguir os ensinamentos do mestre. Quando você perder, eu entrarei para acabar com ele. Capitão! O senhor está bem, Capitão? Nós não devemos... ...combatê-los por mais errados... ...que eles possam estar. Em nenhuma circunstância. Ouviram? Mestre, me diga... O senhor proibiu lutas. O senhor não permite golpes. Não permite chutes. Então, por que treinar... ...se nós não podemos usar as nossas habilidades? Mestre... Por favor, me explique. Por favor, mestre, me explique. Taikan. Silêncio. As suas habilidades... ...devem ser direcionadas apenas para si. Só então... ...vocês... ...poderão vivenciar um momento de... ...felicidade suprema. Me desculpe. Eu não compreendo. Devemos então lutar... ...para melhorar nossa força. Cadê o valor em levar o melhor sobre o inferior? Certamente... ...isso não fará com que fique mais forte. ...Joy. Sim? Traga a minha faixa preta. Sim. Sim. Eu sou. Confio em você. Mestre. Essa faixa preta... ...irá pertencer ao meu sucessor. Talvez... ...ele... ...não seja nenhum de vocês. ...Joy e você... ...vai decidir quem é merecedor dela. Mestre. Mestre. Deve nos dizer agora. Mestre. Kuro. A cor preta nunca é maculada. É a cor da força de vontade decidida. Quando chegar o momento... ...compreenderão. Mestre. 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 Túmulo de Eiken Shibahara. Mestre. Eu não compreendo. A única maneira de você ficar mais forte... ...é lutando. Jiryu. Por que você não acabou com aquele homem? Era um duelo de homem para homem. E você o humilhou. Covarde. E vocês dois? Olhem. O exército imperial... ...adotará de agora em diante... ...o Karatê de Shibahara... ...em seu treinamento... ...por ordem do comandante... ...Hidei Zagoda. Apresentem-se ao quartel-general imediatamente. Mestre. Taikan. Você se esqueceu dos ensinamentos do mestre? É assim que eu ensino a eles... ...a intensidade do Karatê. Não me esqueci do mestre. Não me esqueci do mestre. Parando! Você já lutou o Karatê? Quando eu era criança, senhor. Está acompanhando meus movimentos. Isso é bom o bastante apenas para brigar na rua. Em vez disso, use os movimentos naturais do corpo. Preparado? De novo, senhor. Atenção, este é um ponto vital. Nenhum treinamento o ajudará. Sendo atingido aqui, você pode morrer. Sufocado ou com uma dor terrível. Não permito que ninguém fume aqui. Tchau! Tchau! Taikan é muito forte. Ninguém consegue vencê-lo. Sabia que ele já se apoderou de cinco dojos para nós? Este é o nosso próximo alvo. É um ótimo local. O mestre deste dojo, Takaomi Togo, ensina um estilo muito próximo ao de Taikan. E ouvi dizer que ele é o melhor da região. Ei, mestre. O Karate é tudo que tenho. Ana! Seus desgraçados Kenda Deixem a minha irmã Não, por favor, Kenda Seu moleque Minha irmã Não leve a minha irmã embora Eu não vou deixar Jiryu, faça alguma coisa Jiryu, você tem que ajudar Lute com eles, Jiryu 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 E então Você Quer lutar? Jiryu Você não tem coragem Não ousa lutar, não é? Eu odeio você, Jiryu Seu bobo Seu bobo Kenda Minha irmã O que foi? Eu estou indo embora O que? Eu vou embora Vou resgatar a minha irmã Espere Por que? Você é um covarde Espere, Kenda Como pode fazer isso? Você está indo contra tudo Tudo o que o mestre ensinou Ele nos ensinou a trilhar O nosso próprio caminho Eu sei, é verdade Mas agora você está se apoderando De outros dojos Eu não tenho nada a ver Com os planos de Goda Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É lutar contra oponentes fortes Tchoi Você e Jiryu são covardes E a faixa preta Não serve para os covardes Estou errado? Parem Eu soube que o mestre Shibahara faleceu Elogio o fúnebre Obrigado Eu ouvi dizer Que os discípulos dele Estavam Estavam roubando Outros dojos Veja o que é verdade Takaomi Togo Tai-chan Você não tem O direito de herdar a faixa preta Todas vocês Vão me render um bom dinheiro O que vocês querem O que vocês querem Onde é a minha irmã Quer lutar Eu quero a minha irmã Kendra Me solte Tirem todos daqui Você Vá pra casa Saia do meu caminho Você Tem muita coragem Pra vir até aqui Tirem todos daqui Não se mexa Não se mexa Veja isso aqui Veja isso aqui Jiryu É bom você fazer o que eu digo Ou o menino perde a cabeça Está entendendo? Vamos Sim senhor Jiryu Agora ouça Agora ouça A Hannah Será vendida Para um bordel Ela vai se tornar Uma prostituta E vai servir Aos nossos pobres soldados E você nunca mais Vai vê-la de novo Jiryu Vamos Vamos Levantem ele Levanta Jiryu Ah! 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 Seu lá que se... Jiryu, está encrentado. Socorro! Por favor, me ajude. Qual é o problema? Por favor, me ajude. Jiryu está com problemas. Menino, o que você disse? Daikon, onde vai? Onde? Jiryu! Quem é você? Estão em quatro. Veja, professor. O moleque trouxe ajuda. Rapazes! Dê uma lição neles. Aplausos! 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 Vamos, eu quero que esmaguem ele. Não, 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 não. Legal. Jiriu. Taikan. Você está péssima. A culpa é minha. Eles fizeram um garoto de refém? Você andou bebendo? Sim. Saki é bom. Assim como mulheres. Estou aprendendo como as coisas são. Jiriu. Você não pode viver com um coração tão puro. O mundo é feito de coisas boas e coisas más. Para ser forte, é preciso encarar ambas. Você parece estúpido, como sempre. Já te aturei bastante. Já te aturei bastante. Suas habilidades não adormeceram. Jiriu. Você é tão forte quanto ele. Eu sei que você é. Não precisava ter apanhado. Aqueles homens são bandidos. Você é um bobo. Eu sei. Eu sou um bobo. Eu sou um bobo. Bobo demais. Por favor, entre, comandante. Olha só, esta aqui é bem especial. Então, rapazes, o que vocês acham? Quem é você? Desgraçado! A luta vai começar. Prontos? O vencedor desta luta irá herdar a faixa preta do mestre Shibahara. Assista tudo até o fim. Muito bem. Obrigado. 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 Tchau! 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 Taikan já basta! Levante-se! Taikan não! Tchau! Por que vem cá? Para um perdedor o melhor é morrer. Togo teria concordado com isso. Tchau! 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 E não ataque engenheiro. Não se mexam. Se você resistir, meus homens atirarão. Você? Como ouça? Atire! Taikan! Eu posso matar você com os meus dedos. Então, você está me afrontando. Você é um desgraçado que gosta de abusar da sua autoridade. Quem vai derrotar o Jiryu? Serei eu mesmo. Mas que inferno! Quer morrer se contorcendo de dor? Se seus homens se mexerem, um centímetro que seja, eu mato você. Está bem. Não se preocupe. Ele recobrará a consciência. Irônico você ser chamado de criminoso perigoso. Jiryu, desta vez não pode fugir. Chegou a hora. Shui, é nossa testemunha. Vem. 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 Giryu. Você acha que vence apenas com técnicas de defesa? Você acha que vence? Você acha que vence o espírito? 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 Você acha que vence o espírito?